Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Bruno Ramos e trago pra vocês a opinião de um cara que eu gosto bastante de ouvir, que é o Facincane, ele é sempre bem lúcido aí nos comentários dele, já tive a oportunidade de trocar muita ideia com ele, é um cara muito gente boa e também sabe comentar demais, sabe muito de futebol e é palmeirense, corneteiro também, corneteiro no bom sentido da palavra igual nós, né? O que tá dando o que falar é a contratação do Bruno Rodrigues, mais uma aposta aí da diretoria do Palmeiras, do Abel também, parte da torcida do Palmeiras cornetou, né? Não gostou, disse que era uma aposta, não curtiu a contratação, a outra parte perde paciência, enfim, tem os dois lados da moeda aqui, né? A gente tem as contratações que deram certo e aquelas que falharam miseravelmente, os caras já foram emprestados, mas vamos ouvir a opinião do Facincane aqui, que eu peço pra você de antemão, se você já é inscrito, você já é da casa, senta no sofá, pega tua cerveja, dá aquele like no vídeo, né? Que eu tô ligado que você já é da casa, já conhece o nosso trabalho, você que não é inscrito, pô, espera até o final do vídeo aí, se você curtir a nossa opinião, a do Facincane, curtir o vídeo, você dá o like, se inscreve no canal, fechado? Vamos juntos aqui ouvir a opinião de Felipe Facincane e da galera também da Placar. Destaque do Cruzeiro. Pois é, Flavinho, ontem foi uma surpresa, né? Porque o Palmeiras, ele fez a contratação na Surdina. O Bahia tava encaminhado com o Bruno Rodrigues, o Grêmio... O que aconteceu com a fotografia que foi toda verde? Não, isso aí foi iluminação. Andaram a revelar ontem, sei. Vai jogar no Palmeiras, qual é a cor do Palmeiras? O cara, o cara é verde. Porque agora o Palmeiras criou lá que tem uma luminária verde pra... Nossa, que sacada. Pois é, eu também acho que, realmente brega, mas tudo bem. A questão toda é a seguinte. O cara é chato. Foi uma oportunidade de mercado, porque o Bahia não tava se acertando em relação ao Tom Benci e o Cruzeiro. Ele é jogador do Tom Benci. Foi lá e quitou a brincadeira, né? Cerca aí de 22, 23 milhões de reais, né? Os valores estão girando em torno disso pra essa negociação. É uma negociação que ela vem pra compor elenco. Não é um nome que o Palmeiras contratou pra... Chegou o cara. Ah, mas tem a ver com a saída do Arthur? Não, são posições diferentes. O Arthur estava improvisado na esquerda, mas ele veio pra jogar pela direita. O Bruno Rodrigues pode jogar na esquerda. O Bruno Rodrigues é ponta esquerda. E outra coisa. O Dudu, quando se recuperar, volta automaticamente pra ponta direita. O Dudu estava improvisado também no lado esquerdo do campo. Então, é uma contratação para um setor em que ele pode jogar agora ou, como pode, ao mesmo tempo, jogar com o próprio Dudu. Jogar agora, que eu digo, substituindo ele, o Palmeiras vai encontrar uma solução pela direita. Ou então, depois, atuarem juntos. Aí tem o Rony. Você tem uma série de variantes aí que podem acontecer na equipe. Mas, pela característica dele, fez até uma boa temporada. Foram 20 participações em gols na temporada. 43 jogos. Não são números ruins. Mas é um jogador que ele chega com uma interrogação. Não é um cara... É jovem. Quantos anos tem o Bruno? 26. Não é um moleque, né? Ele chega com uma grande interrogação. Ele, repito, fez um campeonato ok no Cruzeiro. Ele fez um belo início de campeonato. Começo bom. Depois, o Cruzeiro acabou caindo. E ele, obviamente, cai junto. Mas é um bom jogador. Bom jogador. É uma interrogação. Não é um cara que o torcedor... Porque, Flavinho, o que eu acho que o Palmeiras precisa? Legal. Contratar o Bruno Rodrigues. É bom porque... A gente falava ao longo desse ano que o Palmeiras tem um time titular muito bom, mas não tinha reposição. E a reposição era a molecada que estava subindo. É importante você contratar cinco jogadores hoje no Palmeiras. Dois para serem titulares. E aí você brinca de ter 13 titulares. Ou seja, aqueles dois caras que vão estar no banco, mas que vão estar instigando uma competitividade. Caras fortes. Cara que... Em posições específicas que possam mudar o panorama de um jogo. Mais três jogadores. Ou quatro, talvez. Mais três jogadores desse nível do Bruno Rodrigues, que é o cara que é o meio termo. É experiente. Ainda é jovem. Mas é um cara que não vai ser aquele titular absoluto, mas não vai comprometer quando entrar. E aí você tem cinco, seis moleques da base para completar o banco de reservas. Ponto. Eu acho que esse é um elenco homogêneo. Como foi a característica de elenco do Palmeiras campeão da Libertadores em 2021? Era isso. Ele tinha o William Bigode, às vezes o Felipe Melo. Aí tinha lá o Danilo Barbosa, um Kuzewic, um Alain Periore, que era esse nível de jogadores. Mais os moleques e mais o time titular. Beleza. Esse ano desequilibrou. Aliás, desde a gestão Leila Pereira presidente com Barros, não Barros com Galiote, mas Leila e Barros, o Palmeiras contratou um jogador que deu muito certo. Murilo. O resto, todos os jogadores já saíram no clube e foram... E cara, vamos mais longe aqui, né? Se a gente puxar todos os reforços do Palmeiras de 2020 até 2023, você dá para contar nos dedos quantos são titularíssimos. Aqueles jogadores que você fala assim, cara, esse aqui se sair eu vou sentir falta. Ou que já saiu, né? No caso do Vinha. O Vinha é um cara que jogaria de titular em qualquer time do Brasil. Piqueires, Rony e Murilo. Esses quatro que o Palmeiras trouxe desde 2020, que mudou o seu perfil de contratação, né? Esses caras são os que fazem falta. O restante é só a coberturinha do bolo ali, né? Aqueles famosos jogadores para compor elenco. Então, meu amigo, esse é o grande perigo do Palmeiras, porque ele contrata jogador confiando no que a base do Alexandre Matos, ali, Alexandre Matos Gagliotti de 2018, vai entregar ao longo do ano. O Palmeiras já espera que essa base do Palmeiras vá performar. Então, ele já contrata jogador procurando ali para compor elenco. Isso é um perigo imenso, porque Tabata não é caro, Tabata não é barato, Navarro também não é barato, o Atuesta também não foi barato. São jogadores que custam e custam caro. E errar, o Palmeiras gastou, para você ter noção, acho que ano passado, entre ano passado e ano e meio atrás, 156 milhões de reais em jogadores para compor elenco. Olha o perigo disso. Você vai colocar Flaco Lopes, Merentiel, Atuesta, Jailson, Navarro, uma série de jogadores. Você vai colocar no papel vários, vários nomes que não aconteceram, exceção ao Murilo. Então, é uma gestão que ela tem contratado muito mais errado do que um único certo. Então, esse que é o temor da chegada do Bruno Rodrigues. Será que um cara que foi destaque, jogou até relativamente bem no Cruzeiro, chega com esse estofo no Palmeiras? Não é um estofo de titular, repita. Ele jogou no Palmeiras, no São Paulo, não foi? No São Paulo. É, ele passou. Ele passou, depois da Ponte Preta. Ele jogava na Ponte Preta, fez uma boa Série B e foi contratado pelo São Paulo. Então, assim, é uma contratação que eu prefiro aguardar ao longo da temporada, para tecer, claro, a minha opinião. Mas, assim, dá uma nota de 0 a 10 para a contratação dele. Vou colocar 5. Nossa, faz o canto. Cara, assim, não sei o sentimento do palmeirense, tá? Mas, falo eu, esse jogador que chega para o Palmeiras, o Bruno Rodrigues, eu confio muito mais no potencial do Abel fazer ele render, tá? Porque, por exemplo, não é um jogador, até heresia eu fazia essa comparação, né? Um Luiz Soares, por exemplo. Luiz Soares, ele joga. Se você botar ele no time do Abel, se você botar ele no time do Renato Gaúcho, se você botar ele no time do Rogério Senne, o Soares, você já sabe o que esperar dele. Agora, você não sabe o que esperar do Rony, por exemplo, com outro técnico. Você não sabe esperar, por exemplo, o que esperar do Breno Lopes com outro técnico. Para mim, é o caso do Bruno Rodrigues. Eu chego confiando no tato do Abel, no tato do Abel para fazer esse cara jogar, né? Porque as referências, de fato, nós temos aí, o Cruzeiro foi o pior ataque do Campeonato Brasileiro, mas ele fez um quarto dos gols do Cruzeiro no ano passado. O Cruzeiro deve ter aí cinquenta e tantos gols marcados e ele fez treze. Ou seja, ali dá quase um quarto dos gols do Cruzeiro. E tem uma outra informação. O Palmeiras é o time que mais gera oportunidade de gol no Brasil. Se eu não me engano, é uma informação do Rodrigo... Acho que é Fragoso. Não vou saber o primeiro nome dele, mas a arroba dele no Twitter é Repórter Fragoso. O Palmeiras é o time que mais gera chances de gol no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, né? E marca média de 1.7 gols. E aí você tem o ataque que mais gera gol com um jogador que foi o responsável. O Benzer fez um quarto dos gols do Cruzeiro na temporada, né? Então, assim, é aquela contratação baseada na estatística. Baseada na estatística e no feeling do Abel em pegar um cachorro magro e falar Vai, meu amigo. Tó, esse filé aqui é teu. Vai pra cima aí e manda ver. Porque se tu quer se provar, então vai pra cima. Pro Bruno Rodrigues. Nota 5 só? Ele pode evoluir. Ele pode se tornar um jogador nota 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? Porque é aquilo. É um jogador que fez um campeonato com um time que a competitividade do time era muito baixa. Que era o Cruzeiro. Ele foi bem. Mas é aquela coisa, é o que o Queçada fala. Pô, você vai contratar jogador pra um Palmeiras de um time que brigou contra rebaixamento? Será que esse é o cara? Será que precisa tanto? Então, assim, prefiro aguardar. Sabe o que acontece aí? Não, vai lá, vai lá. O que acontece é que o Palmeiras ainda terá Hendrick até a metade do ano. Então, o ataque... O Arthur vai embora, né? Vai embora. O Arthur tá acertado, vai embora pro Zenit. Só que o Dudu só volta a jogar... Boa venda, inclusive. Boa venda do Palmeiras pro Zenit. Inclusive, a gente tem que bater esse ponto aqui. O Palmeiras pagou cerca de 50 milhões no Arthur. Se confirmar esses números de 80 milhões, é uma baita venda. Pra um jogador de 25, 26 anos, o Palmeiras vende muito bem pro Zenit. O Arthur, inclusive, foi importante. O Arthur que era jogador pronto, né, gente? Vamos falar a real aqui. Veio do Bragantino, ajudou com os golzinhos. Decaiu, jogou numa posição que não era dele, mas o Arthur ajudou demais. E se for essa venda aí, o Palmeiras vendeu muito bem o Arthur. Segundo semestre. Segundo semestre. Então, você não vai ter Arthur e não vai ter Dudu, certo? Porque lá no início do ano, a gente pensava num ataque... Não tinha o Arthur ainda, né? No início desse ano. O ataque era Rony, Dudu e o outro era... E o Henrique, e o Henrique. Não, não, o Arthur não tinha vindo ainda do Bragantino. Era Rony, Henrique e Dudu. Aí o Henrique perdeu espaço, veio o Arthur, aí ficou Arthur, Rony e Dudu. Aí o Dudu se machuca, aí o Henrique volta. Ano que vem... Aí o Rony entra em uma fase, Breno Lopes. Aí Breno Lopes. Ano que vem, eu imagino, sem Arthur e sem Dudu, o ataque deva ter... Tem o Henrique, né? O Henrique continua, certo? Até junho. Até junho. Então, Henrique e Rony... E Bruno Rodrigues. E Bruno Rodrigues. Ou o Breno Lopes. Ou o Breno... Eu continuo com o Breno Lopes ainda. Entre Bruno e Breno, eu fico com... Ele chega pra ser uma espécie do que foi o Breno Lopes quando veio ao Palmeiras, com potencial de evolução melhor. Mas concorda? Não é aquele cara que chega, que você fala... Não tem nem discussão, né? O Palmeiras... Não, não. Chegou o cara e fala... Já tá tendo uma discussão, entendeu? O Palmeiras precisa de dois caras desse nível. Pô, caras que você olha e fala assim... Pô, é mais chance de dar... O Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno é um cara que chega com esse estirpe. Ele é bom jogador. Ele jogou bem no Raça. Você fala assim... Não, esse cara aqui... Ok. Ele vai me surpreender negativamente se não jogar bem. Mas claramente a contratação do Bruno é uma composição de elenco. Eu acho que o Palmeiras ainda vai trazer um top, top de linha. Ele precisa. É, precisa. É isso que eu ia falar. Você vê o Flamengo, que é o grande adversário do Palmeiras, e vice-versa, contratando o Delacruz. Aí o Palmeiras... Responde... Responde com o Bruno Rodrigues. O torcedor fica frustrado. A diferença é muito grossa. E com razão. E com razão. Não seria se fosse o Cavani, certo? Você sabe o Cavani. Aí você traz o Cavani. Aí você não tem dúvida. Aí você vai fazer um ataque e Rony... Mas e aí, rapaziada? Até pensando aqui, vocês aceitariam o Cavani no Palmeiras? Cavani que não deve ficar no Boca, né? O Boca não classificou pra Libertadores. O Cavani que ia até especulado no Grêmio. Você aceitaria um Cavani no Palmeiras? Tudo bem que eu acho que ele não bateria ali com, talvez, o vestiário do Abel, né? O Abel não gosta daquele jogador que rouba muito o protagonismo. Mas aí, você aceitaria um Cavani no Palmeiras? Deixa aí também... Hendrik Cavani. E vai ter de fazer uma contratação de impacto porque vai perder o Hendrik. Exato. No meio do ano que vem. E já seria bom agora. Então, já tem que começar a fazer, pelo menos, negociação. Agora, imagina o Hendrik no Campeonato Paulista arrebentando, Palmeiras batendo o campeão com folga, fazendo grandes jogos. Meio do ano ele vai embora. Não, já é desesperador porque não tem a melhor possibilidade de haver uma negociação do tipo, ó... Ele tava lá, você não viu? Ele deu entrevista falando espanhol, aliás. É, inclusive, ontem eu tava conversando com um jornalista amigo meu espanhol. Ele tem um site chamado Nostalhia Futeboleira, né? E ele é especialista em mercado espanhol e tudo mais, né? Ele... Tava escrevendo aqui, ó, quer ver? De que... Peraí, deixa eu pegar o começo da conversa aqui, ó, rapaz do céu. Ele, ó... Hendrik vai atardar um ano em adaptar-se a isto, que é o Real Madrid. Ele é o Real Madrid, ex de uma ricência brutal. Quer que eu traduza hoje? Não, não precisa. Confio que se adapte bem. Você pode traduzir em... Que sorte, tal, tal. Você pode traduzir amanhã... E aí ele tá dizendo que o que eles querem é que o Real Madrid, ou no caso o Real Madrid... O que queremos é que o Real Madrid... Vai fazer o Hendrik pro Castilha pra desenvolver o moleque. Eles querem ele. Eu acho que ele vai pro... A gente falava sobre isso. Cara, eu acho que ele vai pro time titular. Eu também acho. Eu tô achando que ele vai chegar... Não. O time não tem centroavante, cara. Sim, mas eles querem o Hendrik e agora eles vão. Sim. Vem cá. Vem pra... Eu acho que o Hendrik chega pra ser titular. Aliás, tem um... Independente de se estiver no final, né? Aquele vídeo dele lá no Real Madrid, temos aí o... Os caras estão encantados. E um detalhe, ele chega com essa última etapa de Palmeiras, mas ele ainda defende o Brasil na Copa América e depois ele entra no... Exatamente. E antes disso tem o Brasil-Espanha. Você imagina esse moleque... Não, o Brasil-Espanha é no Bernabéu. Só isso. Arrebentando. Você viu como o Real Madrid é fortíssimo, né? Os caras... Foi o que aconteceu com o Neymar, né? Na Copa América, se não me engano, Copa América, com para as confederações que ele destruiu a Espanha, ele ia pro Barcelona no meio do ano, ele destrói a Espanha no Maracanã, e aí ele vai pro Barcelona, é o cartão de visitas dele na Espanha. Pode ser que aconteça o mesmo com o Hendrik, cara, na boa, zero chance dele permanecer no Palmeiras, né? A mídia que esse garoto já ganhou... Já tá todo mundo ansioso, já tá todo mundo hypado, né? Como se diz, pra ver o Hendrik com a camisa do Real Madrid. Menos eu, né? Palmeirense, menos nós palmeirenses aqui. Porque o menino já ganhou uma mídia absurda. Mas aí, rapaziada, quero saber de vocês. O que você acha dessa questão aí do Bruno Rodrigues? O que você acha da opinião do Facincane? Concordo plenamente, jogador pra compor elenco. E eu confio no trabalho do Abel em fazer esse cara jogar. Puramente assim. Se fosse o Bruno Rodrigues, talvez, numa outra oportunidade do Palmeiras, num outro momento do Palmeiras, eu já ia meio que torcer o nariz. O que a gente tem que fazer aqui é, literalmente, torcer pro Carimben. Porque o Abel, ele sabe trabalhar com valores, com jogadores que chegam abaixo e conseguem corresponder. Pelo menos é isso. E o palmeirense é mestre em queimar a língua, né, cara? Nós já queimamos a língua aí com o Daverson, né? Todo mundo ama o Daverson hoje. Mas o que a gente xingou o Daverson? Hoje, se bobear, a gente defende mais o Daverson que um parente nosso, né? Essa é a real. Depois daquele gol que ele fez contra o Flamengo. O Breno Lopes, inclusive, tava sendo xingado pela torcida. Ele foi e meteu o gol, né? Depois ele sai lá e faz o Pantera Negra pra galera lá. Enfim, mas nós somos mestres em queimar a língua. Inclusive, até de um próprio português aí que chegou, muita gente falou, ah, veio um português, dirigiu o Palmeiras. O que essa diretoria tá fazendo? Enfim, aguardar e confiar no potencial de Abel Ferreira, né? Mas e você? O que você pensa a respeito? Deixa o like no vídeo e comenta. Você que já é seguidor raiz, chegou até aqui, pô. Muito obrigado pela moral. Like no vídeo é essencial pra gente. E você que não é seguidor raiz, né? Tá chegando agora no nosso vídeo? Pô, você chegou até aqui? Dá aquele like maroto pra gente, por favor. É de extrema importância. Se você não é inscrito no canal também, você já sabe o que você tem que fazer. Tamo junto. E ó, o vídeo completo da placar tá aqui embaixo. Fechou? Obrigado pros caras aí. Um abraço pra todos eles aí. Sormani, Facincani, Flavinho, Bernardo... Eu esqueci o nome do outro cara, me desculpa. Mas valeu, rapaziada da placar. Tamo junto. Queçada, queçada. Lembrei. Valeu, rapaziada. Tamo junto.